Eu Te Liguei Meu coração tem guerra com minha razão Você não tem ação Do que eu já passei Querendo entender pra amar você Onde eu me enfiei Em GPS, salve, eu tô perdida O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu só tô ligando Pra não ser assim tão pesado E tô terminando Só por causa desse nosso vai Depois volta, a gente não dá corda Pro coração subir e sair dessa fossa Eu só tô ligando Porque a minha razão se escondeu Debaixo do pano E o meu coração brincando De mão me quer, bem me quer Afinal, nem sei se vai ouvir Essa mensagem até o final Só tô desabafando pra caixa postal Só tô desabafando pra caixa postal Só tô desabafando pra caixa postal Do que eu já passei Querendo entender pra amar você Onde eu me enfiei Nem GPS, salve, eu tô perdida O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu só tô ligando Pra não ser assim tão pesado E tô terminando Só por causa desse nosso vai Depois volta, a gente não dá corda Pro coração subir e sair dessa fossa Eu só tô ligando Porque a minha razão se escondeu Debaixo do pano E o meu coração brincando De mão me quer, bem me quer Afinal, nem sei se vai ouvir Essa mensagem até o final Só tô desabafando pra caixa postal Só tô desabafando pra caixa postal Só tô desabafando pra caixa postal Só tô desabafando pra caixa postal